E aí, pessoal, tudo direitinho? Vamos agora resolver a questão de número 37. 37. Vem comigo, vai. Olha que bonitinho. Vê bem, pessoal. Aqui, olha, a gente tem o quê? Aqui a gente tem a chamada ligação. Ligação o quê? A função ácido carboxílico. Aqui do lado a gente tem um sal orgânico. Um sal orgânico. E logo aqui embaixo a gente tem o grupamento amina. No caso, amina primária. Aí ele diz, de acordo com a estrutura do glutamato monossódico, é correto afirmar. O glutamato monossódico é um óxido. Claro que não, né? Óxido é o quê? Desculpa. Óxido é um composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Esse composto nem binário é, porque tem uma porrada de elementos, né? Binário é quando tem dois elementos. Por exemplo, CO, H2O, por aí vai, entendeu? Aí ele diz, o grupo funcional 1 é denominado aldeído. Claro que não, né, pessoal? Aldeído é o grupamento C dupla OH. Aí eu tenho C dupla OH. O grupo funcional 2 está ligado a um carbono terciário. Veja, esse carbono aqui, ele está ligado a dois outros carbonos. Então ele não é um carbono terciário, ele é um carbono secundário, tá? Letra D. A molécula possui um total de seis carbonos. Aí, pessoal, é só a gente contar. Vamos contar? Cada vértice é um carbono. Um, dois, três, quatro, cinco. Não tem seis carbonos. E a letra E, a resposta, né? O grupo funcional 2 é uma amina, como a gente já tinha marcado desde o começo. Amina, que é uma base da química orgânica. Então, questão 37, ó. Primeira. Beijo.